Fala galera beleza quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Karmacan Simulator 2015 galera galera hoje nós estamos com esse rinozinho rino exatamente é rino kkkk que piada ruim nós estamos com esse rino galera hoje e vamos ver qual o defeito que ele apresenta que o dono nos disse através da ordem de service vamos aqui aqui ali nessa parte aqui né que a gente sempre vê o que é que ele fala sobre o defeito do carro substituir peças relacionadas com os sincronizadores santamente o que que é isso vamos olhar aqui as peças que fica melhor né bomba d'água r4 a gente tem que trocar correia sincronizadora e tensionador de correia nossa bastante coisa três coisas espero que isso dê dinheiro não espero que isso dê dinheiro e também experiência vamos botar no elevador na direita esse né vamos mudar um porco um porco motor então não vamos ver o primeiro ver aqui por cima né opa já tô vendo aqui opa já tem duas coisas ruim aqui ó tá virando um olho de águia de águia não né o olho de águia o mecânico tá começando a ficar bom o mecânico o Hank tá começando a ficar tá hora vamos tirar esse danado aqui já que a gente já sabe que ele tá ruim ó 12% esse aqui esse daqui bom a bomba d'água aqui ó a bomba d'água r4 também já tá ruim vamos tirar aqui tira essa correia para poder tirar outra tira bomba d'água bora e é só eu acho que ele pede mais pra tirar o tensionador aqui ó foi aquele outro lado né mas tem aqui ferrujado vamos dar uma olhada na oeste dele né na ordem de serviço correia sincronizadora eu acho que já foi tudo aqui galera vamos aqui no inventário não o tensionador aqui ó bomba d'água e a correia agora falta né correia sincronizadora onde que danado que essa correia fica cara caramba cara cara hora bloco do motor será que ela fica aqui dentro vamos tirar essas peças aqui né vamos dar uma olhada porque eu não tô vendo correia nenhuma aqui pelo lado de fora então provavelmente ela fica dentro do não cara sai daí provavelmente ela fica dentro do do motor alguma coisa assim ou então atrás daquele bloco do motor ali do lado esquerdo onde tá as outras coisas então se tá ali né nem preciso tirar isso aqui cara para que tu tá tirando o renk só tirar isso daqui eu acho que precisava tirar claro para poder tirar essa parte essa parte aqui galera que eu tô falando aqui ó tampa da correia sincronizadora r4 exatamente ela vai tá aqui atrás se aqui é a tampa da correia né a correia sencronizadora que deve estar atrás dela aqui vamos tirar aqui acertei galera acertei o mecânico tá ficando bom galerinha e galera já lembrando a vocês que quem perdeu algum episódio da série na descrição desse vídeo tem um link da playlist da série só você lá e conferir todos todos os vídeos do caro mecânico tem um link simulator tá muito da hora muito bom mesmo eu não falei para vocês aqui galera olha que a correia sincronizadora vamos terá lá tiramos ela está com 25% né cadê ela aqui ó exatamente 25% vamos no computer comprar as peças agora sim galera também queria pedir a vocês para deixarem o like aí né vamos ajudar o canal porque isso é muito 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 importante ajudar a série e daquela velha força ao rank aqui a correia sincronizadora 120 dólares é né mas a gente tem que comprar fazer o que já compramos uma falta mais o que tensionador de correia e bomba d'água aqui já tacou vai para ser tensionador de a bomba d'água correia aqui 35 dólares e bomba para dançar essa aqui é bomba eita galera eu acho que muitos de vocês nem conhecem essa música mas depois eles vão procurar aí no youtube a música bomba isso aí foi um sucesso muito grande tempo atrás 60 dólares o tensionador a bomba d'água já compramos tudo exatamente um teste correia tensionador e bomba d'água stop exatamente exato agora só colocar no local modo montagem né como sempre vamos botar a correia vamos botar a tampa da correia agora pode apertar esse parafuso mais rápido não sei não sei não galera sei não mas o mecânico tá ficando da hora o mecânico tá ficando da horinha ui 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 papai hahaha vamos botar a bomba d'água nova né que a gente comprou chegou chegou a bicho tá brilhando o hétero olha cheio tá brilhando botar as correias que as correias tão todos na horinha aqui tensionador de correia também novinho zero bala 1000 bala vou botar a correia aqui de baixo não pode esquecer se não o carro a pipoca aí não dá um negócio tudo aí fica boba 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 eita que o rei que hoje não sei não viu galera hoje eu tô maluco vamos botar aqui as injeções bobina que injeção e outra essa o inventário já foi tudo vamos sair aqui vamos ver cadê as coisas inventadas a sulcata não tá aí mas beleza 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 de creioça bom galera todos os três com compras não trocados né a gente gastou 215 dólares e vamos ganhar 429 como você pedir galera pelo visto aí sempre é o dobro do que você gasta você ganha né 215 com mais 215 dá 430 de 429 é mesmo fotoca vamos finalizar o trabalho finalizado o trabalho nós estamos com 808 de experiência só faltam mais 192 para a gente conseguir comprar algum daquelas ferramentas né dessas aqui comprar alguma dessas ferramentas como vocês podem ver aqui embaixo a cada mil xp é um ponto e para comprar uma dessas a gente precisa ter um ponto se eu não me engano é um ponto para cada uma mas a gente vai dar uma olhadinha melhor mas bom galera então é isso se você gostou do vídeo deixa o seu like favorito se não é inscrito no canal ainda sinta-se à vontade para se inscrever compartilha esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais que você ajuda demais o canal galera indica o canal para um amigo de vocês que vocês ajudam mais ainda beleza de creioça seus creiosos então nos vemos no próximo vídeo galerinha valeu e fui